Mas vamos ouvir agora Fernando Diniz depois do empate de ontem no Mineirão. Quando se fala de bom trabalho, obviamente o trabalho vai em busca do resultado. Não é muito pouco para que tudo o que aconteceu até agora nesse tempo seu de Cruzeiro enfrentar um Grêmio que vem aí brigando na parte de baixo da tabela, também muito vulnerável e com o Cruzeiro às vezes ainda cedendo boas oportunidades para o adversário que se tivesse talvez uma qualidade podia sair daqui com um resultado diferente. O bom trabalho ele vai em busca de vitória, mas demora tanto assim tendo apenas uma vitória aqui no comando do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Diniz? Eu vou te responder assim, você gostou do trabalho do Klopp no Liverpool? Sim, claro. Com o Guardiola. Lá as pessoas demoram assim. Eu estive lá quando perguntaram para ele, um ano, aqui é só para conhecer o time. Aqui eu cheguei faz dois meses e você está fazendo esse tipo de questionamento. O time tem jogado bem. Eu falo assim, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer o time jogar bem e achar que isso é uma coisa que vai dar resultado. Às vezes o resultado não vem. Mas eu não posso fazer diferente disso. Fazer o time jogar mal para esperar que vai ganhar. Uma coisa que o resultado às vezes foge. Foge, não tem uma matemática. Eu acho que o Cruzeiro está perto de ganhar, está perto de ganhar sequencialmente. E uma hora vai acontecer. É isso que eu espero, é isso que eu acredito. O jogo de hoje não foi que você falasse que faltou qualidade. Você acha que o Bright White é um jogador sem qualidade. O Soteu dá sem qualidade, o Edenilson é sem qualidade, o Dodd é sem qualidade, o Vilaçante é sem qualidade, o Reinaldo é sem qualidade. Essa é só a avaliação. Se tivesse mais qualidade do que isso, a gente teria perdido. O Monsalvo que entrou não tem qualidade. Como que não tem qualidade o Grêmio? Da onde? Porque você tirou que o Grêmio não tem qualidade. A gente fez um grande jogo contra uma grande equipe que a gente não ganhou. Eu estou triste, estou triste, acho que eu estou aqui. Isso aqui é a minha vida o tempo todo. É só o Cruzeiro, é só o Cruzeiro, é só o Cruzeiro. Eu vou continuar trabalhando para melhorar o time, melhorar os jogadores para a gente conseguir as vitórias. É isso que eu vou continuar fazendo, o que eu fiz a minha vida inteira. Essa profissão tem tanta pressão que tem treinador se automutilando com o momento do time e assunto para depois.